São seis ténis, depois vais, depois vou à procura. Ténis já foi há muito tempo. Ana, o balanço desta final para ti? Foi um jogo bastante equilibrado no início, no primeiro set, as nossas adversárias entraram bastante bem. A nós custou-nos um pouco entrar no ritmo e nas próprias condições do campo, mas penso que no segundo set, libertámos um bocadinho o nosso jogo e conseguimos ganhar bem. Valério, o primeiro set mais complicado. Sim, como disse Ana, as chicas começaram a jogar bem e a nós, sobretudo a mim, me custou entrar no partido. Hámos jogado por la mañana e doblar já não estou acostumbrada. Me custou entrar no partido e foi mais parecido, porque no segundo o encaminamos mais forte. Esta é uma dupla relativamente recente, mas que tem funcionado bem a tua leitura, é assim? Sim, começamos a jogar este ano, no início do ano de 2017. Eu e a Valéria fizemos a dupla no último torneio do ano de 2016. Dei-nos bem, decidimos jogar este ano e temos tido bons resultados. Valéria, como está a correr o trabalho com a Ana? O vosso trabalho em conjunto? Como nos levamos? Trabajo. Nuestro trabalho. Nuestro trabalho é um pouco a distância, porque já está no Porto, mas tentamos sempre que puder ir a Madrid e treinamos com o Alejandro Ibáñez e por agora nos está yendo bem, porque como disse Ana, tivemos bons resultados. Queremos repetir mais quartos de final, mas vamos bem, na verdade estamos contentes. E agora uma competente nacional, em outubro, campeonato nacional. Outra dupla, naturalmente, mas a tua ideia é defender o sétimo título. Sim, claro, o campeonato nacional jogou com a Filipa Mendoza, a adversária de hoje, mas o nosso objetivo é revalidar o título este ano de 2017. Já ganhei com a Filipa o ano passado, já tenho seis títulos, vamos a ver se consigo o sétimo. Ainda aqui, este prize money igual para o setor masculino, para o setor feminino, o que vos parece? Parece-me bem, parece-me ótimo, acho que todos os torneios deviam seguir este exemplo, acho que é uma questão de hábito e de mentalidade, porque o nosso jogo dá espetáculo como um jogo masculino, tem gente a ver, tem público, tem pessoas a seguir-nos e, portanto, não vejo razão para haver tanta diferença sem referência entre o masculino e o feminino e, por isso, dou os parabéns à organização deste torneio, pela iniciativa, que espero outros torneios sigam o exemplo. Parabéns, obrigada. Obrigada. Obrigada.